Hoje estamos aqui em Floriano, na casa da Nora, né? Aí estamos em reunião de família. Reunião pra comer... Amiga! Ó, eu tô comendo aqui um bolinho de milho. Então hoje vamos vir tudo aqui pra comer bolinho, pamonha, cural, não sei, vai sair um monte de coisa. Então deixa eu mostrar pra vocês os bolinhos, que delícia! Olha quanta coisa deliciosa que vai ter. Bolinho de milho, que tá uma delícia, que eu já tô aqui comendo, que tá fritando. Aqui milho refogado. Então hoje vai ser a base de milho. As galinhas tudo e os galos. Vai ser tudo a base de milho. Ai, que delícia! Ai, maravilhoso! Olha aqui. Tanto de milho que tem aqui. E olha lá na cadeira. Lá. E aqui, ó, a de cascação de milho. Vai ser uma bagaceira. Ó. Delícia, hein? Aqui tem mais. Ó. Vai sair pamonha, vai sair bolo de milho, o bolinho de milho, milho refogado. Daqui a pouco chega o pessoal pra comer. Uma delícia. É na casa do filho hoje. Hoje nós vamos curtir aqui a casa do filho pra fazer as delícias. E hoje nós vamos saborear esse frango caipira que a Iracir fez. Olha só. Que delícia. Tá muito bom. Tá lindo, maravilhoso e deve estar delicioso. Eu não experimentei ainda, mas deve estar muito delicioso. E com mais um creme de milho. Ai, olha só. Tem milho refogado, tem bolinho de milho, tem creme de milho e tem o frango caipira. Nós estamos... Vixi, Marília, que delícia. Só maravilhas, né? Parabéns a todos aqui que vai vir, vai comer, vai degustar essas maravilhas, né? Deliciosas. E olha, a Iracir caprichou. A Iracir caprichou, né? Tá bom demais. Tá bom demais, viu? Nossa, parabéns. E aí, amor, tá com vontade de saborear o frango caipira? Ah, eu tomei com esse caldinho ali do milho ali, ó. O caldinho do frango. Vai ser bom demais, hein?